Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vamos falar de dois jogadores que eu acho que vem sendo surpresas nos últimos jogos do Atlético, né? Principalmente desde a chegada do Carilho, então, jogo contra o The Strongs pelo Libertadores e jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, foram dois destaques e são dois jogadores que fogem um pouquinho do tipo de reforço que mais empolgou a torcida nesse começo de temporada. Nenhum é uma estrela de Alexandre Matos, muito pelo contrário. São jogadores que foram contratados pela outra gestão, por William Thomas, pelo outro head de scout do Atlético, mas aparentemente são dois acertos, são duas prospecções de mercado muito eficientes. Brian Garcia, jogador vindo do Independente Del Valle, e Matheus Felipe Zagueiro, destaque da Série B do futebol brasileiro, que fez uma grande campanha pelo CSA. Então vem comigo, vamos falar desses dois operários da bola que vêm fazendo partidas muito consistentes. Acho que vêm até mostrando que podem sim brigar por titularidade e tá na hora de desmembrar um pouquinho o que tá fazendo de bom o Matheus Felipe e o que tá fazendo de bom o Brian Garcia. Então chega junto, assiste esse vídeo até o final, deixa like, deixa comentário que é muito importante, que ajuda muito no engajamento. Esse vídeo chega a mais pessoas, sabe, se inscreve no canal e mandar um abraço para os nossos patrocinadores, a KTO, a Evolução Pisos e a United Gym. Beleza? Então vamos direto para o vídeo, assim, porque como eu falei, né, são dois jogadores que fogem um pouquinho desse perfil. O Atlético contratou Canobi, o contratou Coelho, o trouxe Vitinho, o Vitor Roque, Marlos, acabou ficando mais estrelado do que a sua torcida estava acostumada, assim. Isso acabou empolgando a torcida e tá certo. Acho que são jogadores capazes de desequilibrar a favor do Atlético e tenho certeza que quando o professor Fábio Carilli der um jeito nessa equipe, essa possibilidade de desequilíbrio ainda vai ser maior. Mas para esses jogadores desequilibrarem, eles precisam ter uma sustentação ali. Eles precisam ter jogadores que corram por eles. E o Matheus, que é um zagueiro, que tem uma história muito legal, cara. A mãe do Matheus fez um post contando um pouquinho da história da família, um pouquinho da história do próprio Matheus. E o Brian, acho que são jogadores que dão um pouquinho de sustentação, sabe? Nos principais times da história do futebol, sempre tiveram esses jogadores operários. E parece que os jogadores operários do Atlético estão começando a ganhar uma cara, né? Matheus Felipe vem aproveitando muito bem essa ausência do Thiago Heleno, que foi operado, deve ficar mais um tempinho fora. E hoje, acho que não existe muita discussão em relação ao Matheus sair do time. O Matheus é titular na ausência do Thiago Heleno. E fica a reflexão também. Será que se tivesse o Zé Ivaldo, o Matheus Felipe receberia essas oportunidades? É um ponto a se pensar. E no meio campo, o Atlético teve uma sequência de lesões dos seus volantes. Eric, Matheus Fernandes, Léo Cittadini, São jogadores que eu acredito que estariam na frente do Brian Garcia, mas essas lesões abriram brecha para mais um atleta muito jovem. O Matheus tem 23, o Brian tem apenas 21, sabe? Então, é o mérito de você ter elenco, porque uma lesão, uma pena, você perde um jogador ali por um momento. Mas também você abre uma brecha para outros jogadores entrarem e desempenharem um bom papel, sabe? São dois jogadores que, o que eu gosto muito neles, assim, além de serem dois jogadores muito coletivos, dá para perceber que a coletividade é uma característica principalmente do Brian, né? Mas do Matheus também, é um zagueiro que se doa muito, sobe em marcação, em algum momento recompõe ali na lateral quando o Orijo ela sobe. São dois jogadores muito fortes. Então, trazem uma correria, trazem algo especial ali para o jogo do Atlético, para não ficar só um time técnico, mas um time de... O adversário é muito fácil se impor, né? São os dois jogadores que vão para o combate, vão para o enfrentamento. Estou começando a falar um pouquinho mais especificamente do Matheus. Um zagueiro que já vem de uma série B muito legal pelo CSA. E o Matheus, ele tem o desafio de fugir do estereótipo. Por ser um zagueiro forte fisicamente, por ser um zagueiro durão, bruto, difícil de ver o Matheus dando um sorriso, acaba passando a imagem que ele é um zagueiro que é só bola para o mato que o jogo é de campeonato, sabe? Mas está longe de ser isso. É um zagueiro que tem uma capacidade técnica muito boa. Ele já vinha de um jogo contra o The Strongest, onde ele foi o melhor passador. Foi um dos melhores da rodada da Libertadores. Se eu não me engano, foi o quarto melhor. Então, para um zagueiro estar nesse nível de estatística, é porque ele está dando uma resposta muito legal. E contra o Galo, ele repete a dose. Vai muito bem com a bola, sobe em bloco. Em alguns momentos, o Atlético ataca com os 10 jogadores de linha no campo do adversário. E é um jogador que se sente confortável com a bola, girando o jogo, buscando inversões, buscando quebradas de linha, sabe? O Matheus, a todo momento, busca esse passe interior entre dois jogadores do time adversário para buscar um jogador mais à frente do time do Atlético. E não errou nenhum passe contra o Galo. Então, são estatísticas que chamam muito a atenção, sabe? É um zagueiro que joga muito bem com a bola nos pés. É um zagueiro muito firme. É um zagueiro de uma imposição física para os duelos individuais, que eu acho que a gente precisa destacar. Vai ser muito difícil que a gente veja um atacante que tenha essa capacidade física de se sobrepor ao Matheus, de deixar o Matheus para trás nesse quesito. O Matheus é muito forte. O Matheus é muito compacto, sabe? O cara parece o Coisa lá do... Como é o nome lá? Dos quatro... Porra, esqueci o nome do filme, mano. Mas vocês sabem o que eu estou falando. Bicho de pedra lá da Marvel, sei lá. Sabe? Então, é muito importante para o zagueiro ter essa capacidade física porque o jogo dele é sempre em duelo, né? Sempre em duelo, sempre em duelo. Sempre batendo de frente. Estou curioso para ver como vai ser o Matheus Felipe contra centroavante. Porque o Galo em si não jogou com centroavante. Tocantinópolis deve ser time misto. Quem sabe contra o Flamengo, contra a Gabigol, contra o Pedro. Acho que o Matheus vai surpreender, assim, o futebol brasileiro tendo uma atuação impactante contra um dos melhores times do futebol brasileiro. Contra o Galo, o jogo ficou até um pouco esquenteado pelos desfalques. Mas, por exemplo, acho que seria um duelo interessante se tivesse o Hulk por essa questão física, dos duelos físicos, corporais. Mas também pela questão da velocidade. Se você for pegar a quantidade de bola que o seu Matheus Felipe se antecipou, se você for pegar a quantidade de bola que o seu Matheus Felipe saiu na perseguição e conseguiu ganhar, é uma enormidade, assim. Sabe? Então, é um jogador que, pô, parece que o cara é brutão, não vai ser bom de bola, não vai ser veloz, vai ser o cara mais duro. Mas não. Matheus proporciona que o time jogue em um bloco mais alto. Matheus proporciona que a linha seja um pouquinho mais distante do goleiro e consiga juntar mais jogadores ali na construção. porque ele tem essa capacidade de recomposição, tá? E é um jogador que joga muito bem perto da área, né? É um jogador que tem essa proteção de área. Nos últimos dois jogos foram 12 rebatidas. Foi o melhor contra o Galo e o segundo melhor contra o The Strongest. Então, é um cara que tem uma impulsão boa até na parte da frente, né? Ofensivamente, já tentou algumas cabeçadas ali. Daqui a pouquinho vai sair o primeiro gol do Matheus Felipe nesse time principal do Atlético. Não tenho dúvida. Então, falando do Matheus Felipe, agora vamos falar do meu xodó, tá? Que esse moleque tá me conquistando. Vou falar que já, já eu vou tá defendendo o Brian Garcia e o Eric na minha dupla de volante. Porque o Brian, cara, é um jogador que tem uma característica muito forte que ele é muito bom antes de transições. Tirar o time da defesa e levar pro ataque com a bola no pé. Então, ele conduz a bola muito bem. Ele sabe ler os espaços. Sempre atacando vazio, sabe? Então, nossa característica ficou muito clara contra o Galo. Contra o Galo foi um jogo também que, por ele ser mais mirradinho, assim, mais magrinho, se imaginava uma imposição física muito forte do jogo do Galo, mas não. Foi muito bem nas disputas individuais. Recuperou muitas bolas. Conseguiu trazer um volume, um preenchimento pro meio campo do Atlético, que foi muito interessante, sabe? Eu acho que quando o time do Atlético estiver melhor nesse quesito de transições, o protagonismo do Brian vai ser ainda melhor, vai ser ainda maior. Eu vi um Brian Garcia, dono do meio campo do Atlético, num jogo que o Gumoura não foi tão bem com a bola, num jogo que o Terence tava mais à frente e tava muito bem marcado, principalmente pelo Alânia, volante do Atlético Mineiro. E o Brian conseguiu competir. O Brian conseguiu disputar. Compôs bem a linha defensiva, sempre sendo esse volante por dentro, mas na hora de atacar, chegava na frente como meia, chegava na frente sempre com condição de finalização, atuando mais por esse lado direito, sempre com Canoba e Urihuela ali. Tinha uma capacidade de diálogo, né? Os jogadores ali, por esse lado direito, se encontram muito fácil. Então, assim, são dois jogadores que... Volto muita fé pra sequência da temporada. Dois jogadores que estão tendo suas primeiras oportunidades só agora, né? Mas acho que estão dando conta bem das responsabilidades e boa leitura também do professor Fábio Calil de oportunizar esses jogadores na hora certa. Oportunizar esses jogadores no momento que o Atlético precisa e os jogadores darem conta, né? Porque quando voltar o Thiago Heleno, beleza, deve ser titular. Mas se sabe que pode contar com o Matheus Felipe. Ah, quando voltar o Eric, o Cittadini, pode ser que sejam titulares. Mas saber que você pode contar com esse tipo de jogador, eu acho que é fundamental, sabe? Então, elenco é importante nas principais peças. Mas nessas peças secundárias também, você traz uma competitividade muito grande. O Atlético, ele deu azar de pegar uma sequência dura no Campeonato Brasileiro, o cara contra o Atlético Mineiro, o Flamengo. Mas se, por exemplo, viesse um Fluminense, um América Mineiro, um Santos, eu acho que a atuação desses jogadores, ela seria ainda mais explícita, né? A grande atuação desses jogadores, não simplesmente a atuação. Acho que ficaria algo mais escancarado. A qualidade, a capacidade, a competitividade, tanto de Matheus Felipe, quanto também de Brian Garcia, beleza? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desses dois nomes. Você acha que valeu a pena? Você acha que não valeu a pena o Atlético trazer esses dois nomes? O que vocês estão achando das oportunidades que eles vêm recebendo? Valeu, rapaziada? Tamo junto a nós. Obrigado pela moral de sempre. Forte abraço. Forte abraço.